Música Esta é a minha última intervenção na qualidade do presidente do entretado, função de honrosamente desempenho desde 21 de setembro de 1979, quando, em circunstâncias alheias à minha vontade, fui escolhido pelo Comitê Central do MPLA para substituir o falecido presidente António Cristina Lento. Não foi, como disse na altura, uma substituição fácil ou possível, mas apenas uma substituição necessária. Alguns dos camaradas aqui presentes sabem que eu nunca ambicionei tal cargo e nem tampouco pensei que pudesse permanecer no mesmo em tantos anos. Mas, as circunstâncias históricas e políticas assim determinaram. Procurei, ao longo destes anos, daram o melhor de mim, a que custava ao alcance das minhas forças, das minhas capacidades intelectuais, anessarçadas nas profundas convicções políticas e ideológicas, que, desde a juventude, nos guiaram a minha vida. Não existe, naturalmente, qualquer atividade humana isenta de erros. E assumo que também os cometi. Hoje, só deste modo, nós pudemos ultrapassar. O erro é parte importante do processo de aperfeiçoamento. Aí se diz que aprendemos com os erros. Hoje, dia 8 de setembro de 2018, é de cabeça e vida, custou neste grande conclarso do nosso partido, para, na presença de mais de 2 mil delegados, com a convicção de ter cumprido o meu papel, e pronto para passar o testemunho da liderança do partido ao seu próximo presidente. Para trás, ficam anos de luta, de resiliência, de firmeza, de camaradagem e de solidariedade, para que o encarasse e afirmasse como um grande partido vencedor, servindo os interesses superiores do povo angolano. O encarado conquistou e consolidou a independência nacional, mantendo a integridade do nosso território de caminho autonome, do mar oneste, assegurou a conquista da paz, da reconciliação nacional e da democracia, e empenhou-se, entre outras frentes, na luta na justiça social e na organização do nosso país. em todas as vertentes de luta, em todas as vertentes de luta, eu viso uma profissão da sociedade e garantir ao cidadão os seus primeiros direitos, o encarado, se fosse sempre na linha da frente. todos juntos, todos juntos, jovens, mulheres, homens, militantes de povo em geral, nos batemos pela identificação deste grande movimento, deste grande momento, deste grande monumento que se chama o Partido Engenhará. Apesar de tudo, o Partido Engenhará é um edifício que nunca estará concluído, porque a dialética da vida exige que ele seja constantemente aperfeiçoado, a fim de fazer face às exigências de cada momento específico, do desenvolvimento econômico, social e cultural do país, onde ele se insere como um corpo vivo que procura catalisar todas as transformações que ocorrem ao longo do mundo da história da missão do lado.